LOQUETA MUSIC OS MELHORES LANÇAMENTOS ELA TÁ TEIGUINHA, ELA TÁ QUITAR, ELA FAZ A LINHA DA MALUCA VAI PODE VACABULDA, BRASA, BRASA, APGABUNDA É CATUCA DA NA TUA TECA, BARU E SUCO NA TUA BUNDA Não diga o que é, senta o safado, fala o dia descendo e supina Sente a potência da pau, peredona, ela sente a potência da briga, sai PODE 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 VACABULDA, CATUCA DA TUA TECA, BARU E SUCO NA TUA BUNDA Não diga o que é, senta o safado, fala o dia descendo e supina Sentam o tesouro, paolo, apertando A Vedo, sentam o tesouro, mas bolo saindo Coate e caos, eu sou, paolo, caute e caos, calpo, caute e caos Te pego de jeito na cama, nóis é criado Espaulo pra todo mundo que eu fodo pra caralho Seq sou selvagem, com a vagabundo eu catucano a tcheca dela Ela tá terrinha, ela tá quinta, ela faz a linha da maluca Vai, pode vagabunda, brasa, brasa, vagabunda Catucada na tua tcheca, barulho e soco na tua bunda Não diz que tu quer, senta safada, fala o dia, descendo e supina Sente a potência da palpa, entrando, ela sente a potência da briga Pode, 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 vagabunda Catucada na tua tcheca, barulho e soco na tua bunda Não diz que tu quer, senta safada, fala o dia, descendo e supina Sente a potência da palpa, entrando, ela sente a potência da briga Não entra, pode, 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 x você só tá lançando um pedrado, hein, calchumbo Ereta, era da m-dá, best-upáquatto Caraman sonor, caram sonor, caram sonor, caram sonor, caram sonor Caraman sonor, caram sonor, caram sonor, caram sonor